Boa tarde, saindo de Itajaí para a Ponta da Cross do Paraná. Boa tarde, saindo de Itajaí para a Ponta da Cross do Paraná. Boa tarde, saindo de Itajaí para a Ponta da Cross do Paraná. Boa tarde, saindo de Itajaí para a Ponta da Cross do Paraná. Boa tarde, saindo de Itajaí para a Ponta da Cross do Paraná. Boa tarde, saindo de Itajaí para a Ponta da Cross do Paraná. Boa tarde, saindo de Itajaí para a Ponta da Cross do Paraná. O que é isso? 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 Entrei só de uma vez aí, o centrão deve ser entrando aqui. Entrei só de uma vez. 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 Uma vez. Ar quente. A gente aqui dentro. De uma vez. Entrei. Entrei só de uma vez. 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 São José. São José. Entrei só de uma vez. 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 Agora vamos fazer o contorno 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 Aqui vai para o norte do Paraná Agora vamos fazer o contorno 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 As vezes mora até aqui em Curitiba Mas não da essa saída assim Para fora Já dá uma arejada Já faz de conta que saiu de casa Está dando uma volta Fora de Curitiba A temperatura aqui está aumentando 10 graus 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.